Gente, agora pra terminar meu ultimo pacote de jogo que eu recebi até o momento Tem outro pacote que eu recebi hoje Não sei se chega Mas ta aqui o pacote que eu recebi hoje O jogo é Ninja Gaiden 3 Eu comprei esse jogo porque eu já finalizei ele Mas só que eu comprei quando eu finalizei foi alugado Aí Aí foi alugado Aí E algumas partes não gravei Quer dizer, eu tinha E eu gostei muito do jogo Quer dizer, eu tinha todos os motivos Pra comprar Pra comprar na verdade Porque eu aluguei Eles tem um código aqui, brother Desse código Olha só Vêste 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 Dá pra ir a com Desse controle aqui Vêste Um dos três jogos que eu recebi hoje até o momento Eu espero chegar mais três Esse é o único que não tá em português Gente, obrigado por assistir Deixe o comentário, like, ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscreva no canal se você não está inscrito Siga-me no Twitter, Facebook E até o próximo vídeo